Bom, e esse também é claro o tema da charge da semana, da charge do Schmock. Pode colocar, Gadelha, por favor, a charge do nosso Schmock com o personagem dizendo Espelho, espelho meu, existe no Brasil alguém mais idôneo do que eu? Fico o questionamento e acho que dispensa apresentações. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o Schmock que eu conheci pessoalmente essa semana. O Schmock participou aqui do Faroeste é Brasileira, programa aqui da Oeste. Nos encontramos aqui, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, além da arte, tive o prazer de conhecer o criador também, o Schmock, que estava aqui no chat agora há pouco, inclusive, tinha mensagem do Schmock aqui voltando ao momento Baguila, o Schmock estava aqui assistindo ao programa também, então abraço, Schmock, foi um prazer te conhecer e a charge da semana está aí resumindo a ópera, né? E olha, e nem é meme, dá para usar aquela frase, nem é meme, porque você vai ver na sequência o ministro Alexandre de Moraes se defendendo, ele usou o plenário do Supremo Tribunal Federal, a sessão de ontem à tarde para falar sobre o caso e garantiu a idoneidade de todos os procedimentos adotados por ele e pelos auxiliares. Veja só. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos, todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui, principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Vamos lá, Cautinho, o que nos diz dessa reação do ministro Alexandre de Moraes? Não surpreende porque ele vai tentar se defender o último, foi tudo regular, foi tudo certo, está tudo dentro do âmbito legal, até porque a lei sou eu e eu decido o que está certo ou o que está errado, evidentemente. Seria surpreendente se, após tudo isso, ele decidisse simplesmente dar um passo para trás e se demitir. Não faz sentido, não faria sentido, ele não tem nenhuma pressão que vem no Senado Federal, que é o único órgão que, lembramos, pode retirar o ministro do Tribunal Federal do seu cargo, ele tem o apoio de todos os outros dez ministros que também decidiram juntar-se a esse absurdo, a defesa sável, basicamente. Hoje, a Carmen Lúcia disse que o ministro Alexandre de Moraes foi um grande presidente do TSE, desafiando claramente o sentido do ridículo da opinião pública brasileira. Então, se não tem o Senado que faz pressão, se não tem o próprio STF que faz pressão, o que será essa mídia facilmente destruível, facilmente, vamos dizer assim, que dá facilmente para estrangular através de pressões econômicas, através da demonetização, como a Oeste passou, através da censura, através da intimidação. Então, é óbvio que ele está numa situação confortável, não tem nenhum problema até o momento. Então, não me espanta e não me surpreende essa defesa do ministro Alexandre de Moraes, mas, de novo, isso está aumentando. O Brasil hoje é uma panela de pressão que está assistindo a esse escárnio jurídico e, alguns mais, alguns menos, entendem que isso é gravíssimo e, cada vez mais, essa tensão vai estar em um certo ponto. Se não tiver alguma válvula de escape, vai explodir. Essa tensão vai chegar ao ponto que não vai mais ter volta. E isso que é algo que preocupa mais em relação ao futuro do país. Temos mais um trecho, Flávio, antes de te devolver, na fala do ministro Alexandre de Moraes. Esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse. Poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen. Porque, agora, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Diga lá, Flávio. Essa daí é a charge do Schmock, né? Não, esse é o Alexandre falando de verdade. Eu não entendi a diferença entre a charge e a realidade. Não tem muita, não, viu? Desculpa, depois você me explica aí, que eu não entendi. Lembra que tinha a alma mais honesta do mundo também. A alma mais honesta também, né? Todos esses caras, aí você vê como é que eles são. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, ele está fazendo exatamente o que é a charge do Schmock. Ou seja, ele está dizendo que o processo é idôneo porque ele vai julgar se o processo é idôneo, tá? Primeiro ponto, isso aqui já é bizarro. Segundo lugar, sim, ele precisa oficiar um lado para o outro. Esse é o devido processo legal, sabe? E o TSE, duas coisas importantes. Ele tem poder de polícia unicamente contra a propaganda eleitoral ilegal. Ele está lá lidando com jornalista, ele está ligando com postagem em rede social, ele está lidando com opinião, ele está lidando com um monte de coisa que o TSE não pode, ponto. Não pode, a lei não permite. Por que o TSE fez isso? Esse é o segundo ponto. Porque o TSE, nós sempre devemos nos lembrar deste momento que a ditadura brasileira já estava consolidada, ela simplesmente foi confessada, no qual o TSE votou para aumentar os seus próprios poderes temporariamente no que foi confessado pela ministra Carmen Lúcia, como isto é censura, mas é temporário. Ora, por que você precisa censurar previamente conteúdos na internet durante uma eleição? Porque você quer prejudicar um dos lados. Você está fazendo uma coisa muito parecida com outro país da América do Sul, que eu lembro aqui, que está tendo uns problemas também, né? Falando, ah, mas discordou de mim é golpista, discordou de mim é de extrema direita fascista, discordou de mim, eu coloco na cadeia, eu prendo e arrebento. Bom, então, o que nós temos aqui? Um problema de você simplesmente estar tendo todos os lados do processo. Eu sou o delegado, eu sou o promotor, eu sou o investigador, eu sou a vítima, eu sou o juiz. A única coisa que nunca é, é réu. Ou seja, aqui o caso é para você discutir se esse tipo de medida adotada vale ou não. Ah, ele está lá, ele como próprio juiz falando assim, mas óbvio que vale, óbvio que vale, porque eu estou determinando que vale. Mas não funciona dessa forma, tá? O que nós estamos sempre levando em consideração é, de novo, ele chama atenção para o rito e saiu para a mídia inteira, né? O rito, o rito, o rito foi cumprido, não sei mais o quê. O rito já tem erro, tá? Já tem erros gravíssimos aí. Só que o problema não é o rito. O problema é você colocar uma pessoa e depois você investigar essa pessoa procurando, acha uma opinião, uma opinião ácida aí. Ah, nem opinião ácida achou. Seja criativo. E aí a gente pune. Peraí, isso aqui é muito mais grave do que simplesmente um erro de rito. Isso aqui é algo que eu só vi. E opinião não é crime. Não existe crime de fake news. É a grande sacada. E de milícia digital. É a grande sacada, né? Eles legislaram achando que a gente estava distraído. Não estamos distraídos. Não tem. Primeiro que milícia digital, para configurar aí, é bem esquisito, mas eu vou falar do fake news mesmo. A fake news, aí eu roubei, eu sei roubei a pauta, mas é que me indigna quando a gente vê falando de fake news. Fake news é o que estão fazendo conosco através dos judiciais. Para tudo. Por que eles têm, inclusive, o direito de fazer esse desabafão aí no Supremo, usando a cadeira que pertence ao Brasil, usando o dinheiro que o brasileiro paga com os impostos, para fazer defesa própria. Sendo que o pessoal do 8 de janeiro não pôde fazer sustentação oral nos processos. Tiveram que juntar lá um vídeo que em dois segundos eles julgaram. Está ficando muito na cara, né? Então, a gente cada dia vai falar mais um pouquinho, porque, infelizmente, para nós, esse pessoal ainda realmente lhe acha, ele acredita naquela charge do Schmock, ele acredita. Então, até cair o mito na cabeça dele mesmo, vai demorar um tempão. Mas a gente não vai... Ficou fenomenal, Schmock, parabéns. Eu só acho que depois você pode fazer também a do Lula, né? Que o Lula falava, eu sou a alma mais honesta, eu sou uma ideia, é uma péssima ideia. E de honestidade, aí o inferno é que decide. E olha, como parte dessa defesa do Alexandre de Moraes, o ministro também disse que seria esquizofrênico que ele se auto-oficiasse. Dá uma olhada. Esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, para que ele fornecesse os relatórios. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tenho, eu tinha, o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, hoje, esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque, agora, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Olha, até aqui no chat o pessoal alertou, ó, Daniels Channel. Já vimos essa parte, parem com essa laranja mecânica, tortura. Não, é tudo parte de um plano, é que a gente quer ouvir a Fabi de novo. Fala, Fabi. Eu tenho uma frase para isso, que eu elaborei bastante. Ministro, ou ministros, eu prefiro os esquizofrênicos, do que os canalhas, porque os esquizofrênicos têm tratamento. não, 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 não